Não eram feitas rinhas com cães, tá? O negócio era que os guardiões, os cães guardiões, então o que são os cães guardiões? Os cães que eram usados para proteção de rebanhos, então eles eram responsáveis em proteger o rebanho, então eles guardavam aqueles animais, guardavam entre aspas, eles faziam a guarda daqueles animais para que nenhum outro predador, quem seja, que seja, dependendo do lugar, ursos, lobos, animais de grande porte, então para que esses predadores não chegassem a esses rebanhos e acabassem com esses rebanhos e matassem esses animais, tá? Então os cães eram utilizados para isso, tá? E foi assim que deu o início desse processo. Então os cães que participavam desse tipo de trabalho, né? Era um trabalho, é um trabalho que era feito, né? Então os cães eram selecionados e os cães que participavam desse trabalho, eles tinham que passar, entre aspas, por um teste de cães ferozes, é um teste desse cão, não podia ter medo, né? Então ele não tinha medo de algo, ou de qualquer outro animal, ou de qualquer coisa do tipo, porque ele tinha que defender aquele rebanho. Esse barulho é a Scully com a Pet Ball. Mas eu tô aqui e tá tudo certo, nada de errado, beleza? E aí, quando isso acontecia, o que que gerava, né? O que que mostrava? Esses cães que passavam por esses, por todas essas provas, de serem cães extremamente ferozes, de cuidarem exato dos rebanhos, eles eram selecionados para ficar lá, para serem os guardiões desses rebanhos, tá? Então, muitos desses cães utilizavam colares, colares com espinhos, com gás, para machucar esses outros animais que podem vir a atingir esse rebanho. Então, foi assim que começou esses cães guardiões, a gente pode chamar assim dos cães guardiões. E esses testes, eles, quando não eram possíveis serem feitos com esses animais de grande porte, então, ursos, pô, sei lá, vários outros tipos de animais, foi aí que começou a parada das rinhas. Eles começaram a testar entre outros cães. Então, juntaram os cães para fazerem esses tipos de teste, para ver se esses cães realmente eram agressivos para guardar esse rebanho. Foi aí que, falar uma palavrão, filhos de uma p*** começaram a pegar gosto por isso, em ver o sofrimento desses cães, em ver o sofrimento dos outros cães, em ver o cão que ganhava, em gerar resultado naquilo. Foi assim que começou as rinhas. Então, as rinhas se espalharam assim. E aí, com o começo das rinhas, começou também a seleção dos melhores cães. O que eram os melhores cães? Os cães mais atléticos, os cães mais ferozes e os cães com maiores resistências. Por quê? Os cães guardiões, no começo, eram cães muito grandes. Então, a gente pode falar até que chouchou, chouchou são cães guardiões. Então, muito do temperamento do chouchou pode estar ligado a isso. Você tem um chouchou aí que tem um temperamento bem forte, um temperamento agressivo, ele pode estar ligado a isso. Com o tempo, esses animais foram saindo da Ásia, entrando na Europa e aí a seleção foi mudando, até chegar na América, onde foram criados os pitbulls, né? Que são, hoje, os cães que foram resgatados e que estão mais em auge aí na questão das rinhas, né? A gente espera que vai acabar, mas não é uma coisa que nunca aconteceu. Existem muitos relatos. No México tem muita, muita, muita rinha, tá? Então, existem relatos também que no Brasil também isso é uma prática muito grande. Então, por isso, o envolvimento de mexicanos, se não me engano, bolivianos e peruanos na América Central e na América do Sul, isso acontece bastante, tá? Então, fica aqui um pouquinho de explicação, um pouquinho de conteúdo pra vocês aí, pra vocês saberem o que é a rinha. Outra coisa da rinha, né? Existem regras pra rinha, né? Existem várias modalidades, tá? Mas o dono do cão, ele escolhe qual modalidade ele vai colocar o cachorro dele, tá? E, além disso, ele escolhe se ele pode parar, tá? Em um certo ponto, se ele para ou se é até a morte, tá? Pelo que eu entendi, tá? Não foi passado isso, mas pelo que eu pude entender e pelo que eu conheço, né? De cães e fui buscar aqui sobre a rinha. O que eles estavam fazendo naquele evento onde tinha os 40 caras lá, os 40 ladrões, né? Podemos falar assim, os 40 ladrões, eram uma rinha que não tinha regras. Então, a regra era, ganhava quem sobrevivesse, tá? Por isso, acredito eu, que por isso, de ter o veterinário e o médico lá, pra que ele pudesse reanimar aqueles cães que estavam vindo a um possível óbito, ou então os cães que estavam em extrema exaustão. Se você não me segue, começa a me seguir aqui no YouTube, que eu vou fazer essas postagens mais vezes aqui, de conteúdos mais longos e conteúdos diversos pra vocês, tá? Aproveita e ativa o sininho aí pra você saber sempre quando rolar um conteúdo novo, tá bom? Tamo junto e é isso aí, cachorreiro. Até a próxima.